O Fortnite lá na temporada 1 adicionou um dos personagens mais importantes aqui pra dentro do Fortnite, que no caso foi o Climbo Ele pode ter sido um personagem importante pra história, na verdade ele nem apareceu muito pela história do jogo Porém é claro, um dos personagens que a galera mais gostou de ter chegado aqui no Fortnite foi o Climbo O Climbo chegou aqui na penúltima temporada, lá na temporada 1 do capítulo 3, mas saiu lá na temporada 2 No caso ele ficou a temporada 2 inteira, sem dar as caras aqui no jogo Mesmo que o Climbo tenha chegado aqui pro Fortnite lá na temporada 1 e ficou um tempão aqui no jogo, ele não chegou logo no primeiro dia Pra falar a verdade, ele não chegou nem no segundo, nem na primeira semana, ele foi chegar lá pro finzinho da primeira temporada Motivo, o mapa inteiro tava ficando congelado por causa da neve, por causa do evento de Natal Mas é aí que entra um detalhe muito importante aqui pro jogo, ele ficou dentro de alguns buracos de hibernação Buracos esses que soltavam um pouquinho de ar toda vez que você chegava próximo a eles Mas não só isso, depois de um tempo desses buracos ali ficarem aqui no jogo A neve foi se saindo e consequentemente chegando o momento onde toda a neve do mapa tinha saído Pra falar a verdade, não toda né Tem essa área aqui da lenhareja lenha e também da caverna aqui do comando e também Minas Matreiras Que você pode estar encontrando neve ainda Porém, ainda se manteve os Climbos de hibernação Dois Tortas que tava completamente congelada, já não estava mais E os Climbos finalmente poderiam voltar a sua vida E foi o que aconteceu Vários Climbos ficaram aparecendo pelo mapa Climbos esses que você podia dropar armas pra eles Ele lá pegava arma e dropava um loot melhor pra você Ou você poderia dropar Climbuvas Climbuvas essas que apareceram também naquela temporada Essas Climbuvas também ficaram com o Climbo E também o Climbo tinha a possibilidade de você estar domesticando ele Quando você dropava um item ele ficava meio que seu amigo Mas isso não impedia de você atirar nele Ele poder revidar Pra falar a verdade, toda vez que alguém atirava no Climbo Ele ficaria bravo, mas ele ficaria bravo com a pessoa mais próxima a ele Ou seja, se o Climbo estiver tretando dentro de Toys Tortas E eu daqui tiver o alcance pra poder atingir o Climbo E atirar nele, eu vou acabar deixando o Climbo muito bravo Porém o Climbo vai atacar apenas o pessoal que estiver próximo a ele As Climbuvas permaneceram dentro do Fortnite por bastante tempo Junto com o Climbo, elas ficaram aqui espalhadas pelo mapa Principalmente próximos a regiões que você poderia ter encontrado o próprio Climbo Na última temporada, na temporada 2 As Climbovas sumiram juntamente com os Climbos Quando começou o confronto entre a Orden Imaginária e também o 7 Os Climbos voltaram pra hibernação deles Ficando próximos aqui, a Lenharia e a Jalenha Os 3 Climbos ficaram por essa região E você podia ter encontrando eles lá É claro, se você quiser apoiar muito o canal Não esquece de apoiar o code Castor, sua loja de itens E eu duvido você se inscrever no canal Usando o mindinho aqui embaixo Todas as Climbuvas que ficavam espalhadas pelo mapa Em vez de simplesmente desaparecer Essas Climbuvas apareceram novamente aqui no Fortnite Porém, elas não existiam Existiam apenas os brotos dela Caso o pezinho dela, mas sem frutas em si O que é um pouco estranho Porque se fosse pra ter removido o Climbo de vez Essas Climbuvas deveriam ter apenas desaparecido E não ficar nos brotos com a possibilidade de aparecer mais Climbuvas, entende? Mas é aí que entram os detalhes legais O Climbo ficaram totalmente próximos ali A Lenharia, a Jalenha Porém, conforme foi passando a temporada Mais Climbos apareceram Um Climbo apareceu próximo ao deserto Na verdade, dentro do deserto E aquele buraco de hibernação Aquele montinho de neve Na verdade, virou um montinho de areia E você podia encontrar o Climbo Mesma coisa aconteceu próximo Aqui com bobinas rochosas Nessa região você podia encontrar também o Climbo Que era um Climbo de terra Eu já até trouxe um vídeo falando sobre ele Isso tudo na temporada 2 Na mesma época, uma nova animação do Climbo Apareceu nos arquivos do Fortnite Uma animação onde mostrava o Climbo dançando Provavelmente, depois de você dropar algum loot pra ele Ou ele dropar um loot pra você De alguma maneira, você deixaria o Climbo feliz E consequentemente, deixando ele muito mais contente E causando uma dança nele Além das missões que aconteceram durante a temporada toda passada De você levar Climbo Encontrar os Climbos e tudo mais Porém, o fato de você ter encontrado um Climbo na neve Uma na areia E também uma na terra Não tira o fato de que eles estavam andando Nas últimas semanas da temporada O colisor, que ficava bem aqui no centro da ilha Acabou chamando muita atenção dos Climbos Por algum motivo Isso levantou várias teorias de que os Climbos apareceriam em algum momento do evento ao vivo O que na real não aconteceu O Climbo simplesmente não apareceu durante o evento ao vivo Que deixou todo mundo triste E o que a gente esperava é que era nessa temporada Mais Climbos apareceriam aqui no jogo De volta Depois de ter passado um tempo hibernando Eles voltariam Mas não foi o que aconteceu E também, uma coisa pior ainda As Climboas continuam no Fortnite Ou seja, levantam as esperanças da gente Porém, os montinhos de terra não estão mais na ilha O que pode estar levantando uma suspeita É de que agora que eles estão próximos ao colisor E levantou uma cratera aqui embaixo Os Climbos de alguma maneira saiam daqui Debaixo da terra E vão ali para aquele buraco Que fica então o robô Mecha O que seria muito interessante Se os Climbos de alguma maneira Voltassem com novos estilos Novos estilos já estavam programados para o Climbo Mas definitivamente estilos diferentes Como o estilo do ponto zero De uma nova realidade Como por exemplo agora a gente está nessa temporada meio vibe Coisa do tipo Seria muito mais interessante o Climbo vir todo colorido Aqui para dentro do jogo O que seria muito mais legal Do que ele apenas roxo Apenas verde Que existia na temporada 1 E agora que está todo mundo curtindo Numa época de felicidades Provavelmente, é claro Faria muito mais sentido Aquela dança que o Climbo faz De vez em quando E como ele vai ficar aqui embaixo da água Também um Climbo meio que colorido Relacionado a água Também seria muito legal Um Climbo azul Ou coisa do tipo Mas que o Climbo voltar Isso a gente meio que já confirma A Epic Games sabe O quão era importante para o Fortnite Tanto que a galera gostou dele Do capítulo 3 E com certeza O capítulo 3 foi marcado Pelo Climbo Como o capítulo 2 foi marcado Pelo Midas Pela agência E também por essa galera Com certeza o capítulo 3 Já foi marcado Por causa do Climbo E definitivamente Um Climbo Com esses temas De cogumelos E esse Climbo roxo Aqui ficaria muito lindo Aqui para o Fortnite Cara, imagina o Climbo Da última realidade Além disso Aqui no mapa Existe um lugar Onde você pode estar encontrando Um crânio de Climbo O que deixou todo mundo Super assustado Já que isso pode mostrar Que os Climbos finalmente morreram Ali naquela tela de carregamento Onde mostrava os Climbos mortos Caso o esqueleto dele Debaixo da terra Você pode encontrar realmente O esqueleto do Climbo O que isso Deixa todo mundo bem assustado Mas eu acho que não temos Que nos preocupar O porquê A Epic Games Sabe quanto a gente gosta Dos Climbos E seria um desperdício Muito grande Simplesmente Removeram o Climbo Do jogo Eles vão fazer com que O Climbo seja Meio que escasso E deixando para que Quando o Climbo Voltar para o jogo Seja realmente um evento Não literalmente um evento ao vivo Mas seja uma festa Para todo mundo Tipo Nossa, essa é a atualização Onde trouxe o Climbo de volta Talvez essa seja a estratégia Da Epic Games Mas e aí Você gosta do Climbo Quer que ele volte aqui Para o Fortnite? Qual o ponto que você gostaria Mais que o Climbo aparecesse? Eu com certeza gostaria Que aparecesse aqui No novo bioma Clica no like Se inscreve no canal Apoio e curtiu A sua sala de itens Até o próximo vídeo E tchau